Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer O louvor e a doração vem receber Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer O louvor e a doração vem receber Faz tua glória aqui descer Faz tua glória aqui descer Faz tua glória que desceu Faz tua glória que desceu O louvor e a dor a sua vem receber Faz tua glória que desceu O louvor e a dor a sua vem receber Faz tua glória que desceu Faz tua glória que desceu Vem Santo Espírito 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 Vem Encher-nos Vem Encher-nos Toca, muda e transforma Pura vem tua glória revela Dava, limpa e perdoa Faz-nos santos, purifica Deus vem com glória e reinar Santo Espírito vem encher-nos Toca, muda e transforma Pura, vem tua glória revelar Dava, limpa e perdoa Faz-nos santos, purifica Deus vem com glória e reinar Santo Espírito vem encher-nos Toca, muda e transforma Pura, vem tua glória revelar Dava, limpa e perdoa Faz-nos santos, purifica Deus vem com glória e reinar Deus vem com glória e reinar Deus vem com glória e reinar Oh, 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 oh